Opa galera, eu sou o Kahn e estamos aqui com um novo vídeo pra vocês, dessa vez um novo vídeo de Homem-Aranha Sim, uma nova série aqui no canal que é baseada no herói Homem-Aranha Praticamente a história do Peter Parker com coisas que eu queria adicionar nos quadrinhos É uma história dos quadrinhos, mais os filmes e mais desenhos que eu quero misturar Então, pensa, a série ainda tá no início, eu ainda vou ganhar o Trajeto de Tony Stark e ainda vou fazer o Ultimato, se duvidar Então, se vocês querem mais uma série, vamos chegar a... vamos ver uma letra boa pra vocês 70 likes, 70 likes eu acho que dá pra vocês, né? E eu queria também agradecer pelos 500, 500 inscritos galera, isso é muita coisa pra mim A gente tá praticamente agora entrando de foco no canal e eu já tô com 500 inscritos, isso é muito galera Então, queria falar obrigado, valeu, fui e me segue no Twitter, no Instagram, que eu tô postando várias coisas lá Sobre o canal e spoilers do canal, hein? Então, falou, fui e... tchau! Ah, Gabu Hum, que foi? Já estamos chegando na escola Hum, é... pena que tá de manhã, eu tô com muito sono Calma, mas isso é normal, é escola, né, Gabu? Não tem o que a gente fazer Né Mas, Gabu, eu tava nesses dias, eu achei uma coisa bem estranha O que que você achou estranho? Esses dias eu tava aqui na rua, aí vários caminhões da Oscorp passou correndo, tipo, muito rápido Hum... então... eles estavam em uma perseguição, será? É, alguma... algo assim, não sei Eu já vamo entrar aqui... ó, tá aberto Que legal! Ah, é, aqui na frente, eu esqueço, eu sempre passo reto essa escola É, vou ser estranho, Gabu É porque isso aqui parece mais um bar do que uma escola Foi um mato estranho pra uma escola, mas fazer o quê? É, eu já vou entrar aqui no elevador, te vejo lá Beleza Tá, Gabu, vamo? Óbvio Tá, nossa... tá, o professor... pera... Não, lá, teve gente que faltou hoje Verdade, faltou... deixa eu ver, faltou três pessoas É... tá, Gabu, vamo esperar o professor falar, né? Hum, alunos, então... ah, pelo visto falaram três pessoas, o aviso que eu tenho que lhes avisar é bem importante É o seguinte, vocês irão para uma excursão na escola para um museu É, onde vocês vão encontrar algumas espécies de insetos Para estudar para a aula de ciências da próxima semana Ah... Então, esse passeio será daqui três semanas Então vocês têm que se preparar para um passeio E fiquem espertos nas explicações dos mentores Porque isso vai ser uma prova Ah, Gabu Ai, que chato, a gente não tem escolha Não, mãe, que droga, é inseto É, e o problema nem é isso, o problema é que a gente não tem escolha Se a gente não quiser fazer, a gente não pode, porque isso vai ser uma prova É... Ah, droga, agora vamo prestar atenção na aula, vai É, vamo fazer uma... Ah, aula de física Ai... Gabu, esse elevador tá estranho Não é que ele tá estranho, eu acho que ele tá normal Eu acho que você que não tá acostumado a andar em elevador, hein Tá, deve ser, eu sempre andei muito de escada Tá, vem É... O estranho é não ter ninguém nesse corredor, né Ah, eu não sei, eu só quero ver que coisas científicas e incríveis tem por aqui Tá, então abre a porta, hein Vamos, a porta tá aqui, cara Abre aí, abre Tá bom Ai, caramba Eita Que demais Que computador é esse? Olha isso aqui, Gabu Isso é tecnologia avançada de verdade Eu sabia que a gente tava certo, Gabu Nossa, pra que será isso? Isso daqui cabe uma pessoa humana, porque olha aqui, ó Tem informações humanas aqui, ó Um corpo O que será? Pra que será que serve isso? Tem um corpo aqui Esse aqui também cabe Isso daqui é meio corpo Mas isso daqui também cabe uma pessoa Você tá entrando nisso aí, Gabu? Você é louco? Não, calma, não tô, não E esse computador é tecnologia avançadíssima, cara Sabe o que esse computador parece? Parece o computador do Batman É Gabu, vamos ver aqui, ó Olha isso, Gabu Isso é tudo coisa Será que eles estão fazendo experimentos com os humanos? Porque isso daqui são coisas de hospital É, então Gabu Mas sei lá Eu tô impressionado com a tecnologia deles Olha isso É incrível Essa lousa com anotações É E... Ô, Khan Oi O que que tem uma floresta ali? Uma floresta É verdade Pera, tem uma aranha Hum Ela é bem... É bem... Pequena Não, é bem grande até Uma aranha Ah, é verdade É bem... Olha o tamanho da teia daquela aranha Caramba Pode ser até acumulada também É Tá Deixa eu ver se eu encontro algum dado sobre ela Mas tem que tomar cuidado Tá Tá, deixa eu colocar minhas luvas Gabu, você ouvi isso? Ai, caramba Peter, cuidado Ai, caramba Nossa Eu tô... Tá tudo bem com você? Tá tudo bem com você? Você foi picado? Eu tô ficando tonto Ai, caramba Vamos dar o fora daqui rápido Vem comigo Sobe nas minhas costas Não É, segura nas minhas costas Que a gente vai dar o fora daqui O mais rápido possível, cara Tá, tá, tá Vem aqui, vem aqui, vem aqui A gente precisa entrar nesse elevador Eu vou precisar te levar Mas sem ninguém perceber Que você foi picado Tenta ficar um pouquinho melhor Enquanto a gente tá no elevador Pra ninguém se preocupar Ai, Gabu Ah, que você consegue correr? Consigo um pouco Tá, todo mundo saiu, gente Precisa chegar rápido Vamos passar essa chuva aqui E ver se você consegue Molhar um pouco a cara Pra ver se você fica melhor Tá, você quer ir na minha casa Que é a mais rápida? Vamos Sua casa é mais perto que a minha Então vamos rápido Tá Mas espera, Gabu O que? Que estranho Eu ainda tô tonto, velho Eu nunca fiquei assim Porque eu vou fazer uma picada de maranha Bom, eu nunca fui picada de maranha Então eu não sei te responder isso Onde é que é a sua casa mesmo? É pra cá, vem Ai, beleza Já tô acordado e estranho Eu me sinto mais disposto pra fazer as coisas É, eu me sinto mais animado E mais forte Parece que eu tô musculhoso Mas, sei lá Eu acho que Eu preciso já Fazer meu café da manhã Não, eu não vou tomar café hoje não, vai A tia minha não deixa mesmo Eu já vou escovar meu dente então Pegar minha escova Uhum Ah, pronto Branquinho, hein Eu não tô com vontade de fazer xixi Não preciso tomar banho Já tô muito cheirosinho Mas é, eu me sinto, sei lá Melhor Eu me sinto Como eu posso dizer? Mais Forte Mais rápido Como se eu fosse Como se eu tivesse superpoderes É, como se eu tivesse superpoderes Mas será? Não, acho que não Acho que não tem essas coisas não Tá, eu já vou pegar o elevador aqui Pra E lá pra baixo Andar 2 A minha máscara de vaca Pra eu e o Gabu ir no evento lá, né Do Da GameXP É alguma coisa que eu não lembro Pera aí É o Homem de Ferro Deixa eu chegar mais perto Ele tá com uma arma Aí, meu parceiro Seguinte Todo mundo aqui Todo mundo aqui Eu não vou falar de novo Passa o dinheiro Se vocês querem que eu quebre mais vidro Pra mostrar Vai, vai, vai Passa no dinheiro, caramba Vai, passa Hum, valeu Obrigado, moço Hum, você também Ei Eu quero saber Ai, seguinte Para, você também passa o dinheiro Você não é o Homem de Ferro, né? Não, não sou, não Sabe quem eu sou? Não vai passando o dinheiro Ô, Homem Vaca Que piada Eu tô muito resistente Ele tem vergonha Isso é bom Ah, eu tô pulando mais alto Ah, errei Oh, eu vou matar esse cara Se você parar de mexer Se você continuar mexendo o saco Eu te dou o dinheiro Se tu não mata ele Hum, me dá o dinheiro Pronto, pronto, pronto Não, não Vou matar ele Ai Toma essa, toma essa Toma essa, toma essa Caramba Sai de perto Ai, caramba Eu tive uma estratégia Não adianta fugir não, hein? Ei, quem é você? Eu sou Porque você tá atrapalhando O herói novo da cidade Ai, pera Isso não lheu tanto Pera Essa arma é de plástico Droga, descobriram Agora eu preciso fugir Eu vou sair com o dinheiro Não vai não Eu tenho Ai, cai Ai, caramba Ei, uma coisa Uma dica Eu sou muito rápido Não, eu ouço dicas Não, eu tô te escutando Toma essa Toma essa Caramba É, então eu entendi O que? Eu entendi agora O seu nome é Você tem 15 anos E você foi picado Por uma aranha radioativa Pelo menos é o que tá dizendo No seu sangue Como você sabe disso? Bom, eu sou um ladrão E eu roubei as tecnologias Estanque É, eu percebi isso agora Exatamente Exatamente Agora eu vou aproveitar O meu momento O que? Não Ele vai fugir Eu preciso fugir Ele fugiu Aí Droga Tá Eu não fui um bom herói Mas É minha primeira missão Minha primeira coisa de comer herói E Uma aranha radioativa Então Faria sentido O meu nome ser É Homem-aranha É um bom nome Homem-aranha Já sei Eu vou voltar pra casa E fazer O meu traje de homem-aranha Eu serei O novo herói Talvez O novo vingador O meu traje de homem-aranha É um bom nome O meu traje de homem-aranha É um bom nome Pico Pico